Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! E hoje no Bateu Tá Pronto temos uma receita super fácil e deliciosa e ainda não tem glúten. Um bolo de banana com chocolate. Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Agora já é de casa, bora começar a receita? Mas antes, deixa aquele like porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Eu vou precisar para essa receita uma xícara de farinha de aveia. 2 colheres de cacau, 2 ovos, 3 bananas pequenas, meia xícara de açúcar mascavo, 1 colher de manteiga e 1 colher de fermento em pó. Eu vou amassar as bananas em um bolo. Acrescento meia xícara de açúcar. Acrescento meia xícara de açúcar. Dois ovos. Agora venho com a manteiga e o cacau. E por último venho com uma xícara de aveia. E o fermento, uma colher de sobremesa. Misturamos tudo e agora vou untar uma forma. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo a receita completa para vocês. Agora eu vou untar uma forma de 18 centímetros de diâmetro por 6 de altura. Passo manteiga na forma. Transfira a massa. E levo para assar o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Bolo assado, vamos retirar do forno. E ficou esse bolo delicioso, gente, e ainda sem glúten. Vou deixar esfriar por uns 10 minutinhos. Venho com uma faca para soltar e transpiro para o prato. Agora vamos cortar um pedaço para ver como ficou? Vamos! E ficou este bolo delicioso. Gente, façam o que vocês vão adorar. Gostaram da receita? Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!